Fala aí, na sala do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior dímenas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, vamos falar sobre o TJD ter adiado o julgamento que pode suspender o Romero Romero do Cruzeiro será julgado pela cotovelada no rosto do atacante Rodrigo Varanda do América no Clássico Pela quinta rodada do Mineiro, né? E esses inúteis aí do TJD, né? Pô, porque assim, mano, tudo que é burocracia, burocrata e jurista, mano De direito e etc, qualquer coisa de esporte e vida real São canalhas, mano, esses atoas aí, mano Por que não julga logo esse cara aí, beleza? Pra gente parar de perder nosso tempo aí com vocês, né? Porque, pô, a situação não tá boa não, né, mano? Porque eu aposto com vocês aqui que eles vão acabar deixando essa parada do Romero aí Lá pros finalmente do Mineiro, né? E aí vai falar, vai perder a final aí, velho Isso aí já é sacanagem de uma raiz, né? Então, mano, acelera o processo aí, né? A gente sabe que, pô, que o Brasil é um... O bostil é difícil de tancar, né? Que é lento em tudo, né? A gente não é os melhores, né? Em muita coisa, né? E, pô, principalmente assim, em questões de leis, né? A gente passa longe Mas assim, julga logo o cara Claro que ele deve pegar um gancho aí pela cotovelada Mas, velho, se ele pegar assim, que o Cruzeiro consiga aí Um efeito específico pra ele jogar as partidas finais, né? É... e etc Galera, antes de continuarmos aqui Eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se não for inscrito aqui no canal Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Porque o Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais O TJDMG Ele adiou o julgamento do caso Do volante Lucas Romero, do Cruzeiro Pela cotovelada no atacante Rodrigo Varanda, do América O jogador argentino seria julgado nesta terça-feira, dia 27 do 2 Por agressão física no jogo Pela quinta rodada do Campeonato Mineiro Do Mineirão, em Belo Horizonte Durante a sessão virtual, o procurador Marcelo Peixoto afirmou Que não conseguiu avaliar uma prova enviada pela defesa do Cruzeiro E ele alegou que o arquivo em seu computador estava corrompido E não foi possível analisar o vídeo Dessa forma, não poderia se manifestar sobre o caso, né? Então, ou seja, o cara é lento pra caramba Mano, o cara chega ali Ah, mano, no dia do julgamento Ele, ah, não deu pra avaliar não, véi Foi mal Ó, velho, pô, pelo amor de Deus, cara Que lerdeza é essa, mano? É fácil demais, né? É muito bom ser procurador e juiz aqui no Brasil É uma maravilha, né, mano? Muito bom E assim, mano Devido aos problemas técnicos O procurador pediu vista do processo E a presidente do TJD Que é a Ellen Boccalini Ela aceitou a solicitação e adiou o julgamento Pra próxima sessão ordinária Que ainda não tem data definida Romero tomou cartão vermelho Por acertar o braço direito no rosto de Rodrigo Varanda Que não foi lá essas coisas também, né? Claro, a cotoveladinha de leve, né? É autor aí de segundo gol Do gol americano Na vitória Por 2x0 sobre a Raposa O ator correu fora da disputa de bola Já nos acrescenta uns da etapa a complementar, né? Porque esse maluco aí Ele tava zoando lá O Cruzeiro E aí até os caras do Cruzeiro Ficou, pô, ninguém vai chegar aqui na nossa casa E ficar fazendo gracinha não, né? E esse maluco aí Rodrigo Varanda, mano Ele tava de palhaçada Não sei nem se a gente pega agora o América Mais nos próximos jogos aí Porque, pô, América e Atlético Porque o América pro Atlético Ele treme, né? E, mano, com nós eles crescem muito Nunca vi Então, talvez, né? Nas semifinais aí O Atlético Tire o coelhinho, né? Mas vamos ver, né? E, assim, galera A procuradoria do TJD-MG Ela pedia a condenação do meu campista Com base no artigo 254-A Do Código Brasileiro de Justiça Desportiva Que é o CBJD Que é praticar agressão física durante a partida Prova o equivalente No inciso do primeiro parágrafo O CBJD Prevê punição a quem desferir Dolosamente um soco Cotovelada Acabeçado Ou golpes similares Em outrem De forma contundente Ou assumindo o risco De causar dano ou lesão Ao atingido, né? E, assim, mano Vamos ver aí Como é que a gente vai Resolver essa situação, né? Que que O Cruzeiro O jurídico do Cruzeiro Vai tentar arrumar Uma pena mais branda Ou até absorvimento, né? Falar, já pagou lá Vamos pagar multa Vamos pagar cesta básica Vai ficar nessa aí Tomara que a gente consiga Meio que Sair dessa, né? Então, galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos Que assistiram até aqui Se gostou Deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito Aqui no canal Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo aí Com seus amigos E deixe nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu Até a próxima Tchau, tchau Tchau